Esse ano foi um ano atípico de tudo que eu vivi no futebol. Eu sempre fui um atleta que tive poucas lesões e acabei tendo que enfrentar uma que pode ser a pior delas na minha carreira. Fazer nove meses que eu tive uma lesão do quadril e tenho batalhado muito para tentar superar essa lesão, para tentar voltar a campo. Conversei com muita gente, passei por várias pessoas, tive um suporte muito grande do clube, do departamento médico, para tentar evoluir. Até tive um avanço para conseguir voltar a treinar, mas infelizmente é uma lesão que meu corpo está pedindo para que eu pare. Infelizmente é uma decisão difícil, só que é uma coisa que eu preciso entender que é o momento. E acho que essa luta que eu passei nesse tempo, eu passaria de novo para tentar voltar a jogar, mas é uma luta que não teve vitória do meu corpo. Então eu tenho que entender, levar isso como lição e virar a chave para um novo desafio. Eu tenho certeza que minha missão aqui no clube não acabou. Independente da profissão que eu vá seguir dentro do clube, ou atleta ou fora dele, eu tenho certeza que o principal sonho agora do clube, que é o acesso. Eu quero estar fazendo parte e vou fazer de tudo para que esse sonho seja realizado e a ferroviária possa alcançar ainda ações maiores, divisões maiores. E o clube possa crescer cada vez mais. Hoje, do outro lado, eu quero poder ajudar da mesma maneira que muita gente me ajudou. Os mais jovens, até os mais velhos, poder direcionar alguns caminhos, que às vezes lá atrás me falaram para fazer e eu não fiz. Só que hoje, estando do outro lado, com uma certa idade, você consegue ter uma ideia diferente de quando você era mais jovem. Quero contribuir com o clube, na ideia de crescer o clube, fazer um time mais forte, fazer uma parte de gestão mais forte. Eu acho que em cada área que você tentar se inserir, você sempre tem algo para poder passar do positivo. Então, eu acho que seja qual for a área, eu quero poder ajudar, quero fazer com que todo mundo cresça, porque todo mundo crescendo, o clube vai crescer e acho que esse é o caminho que a gente tem que ter sempre. É um prazer continuar vestindo essa camisa.